O que vocês pediram, vocês têm Joana a matar mais Colossos. Nós não fazemos isto, não costumamos fazer jogos repetidos. Sim. Mas é o Shadow, portanto. Exato. Vai ser o avião. O Fistamatec. Fazia tudo, ela fazia tudo. Só que depois ganhou para as mãos e bem. Até parece. Éramos para ter feito os dois anteriores, mas correram demasiado bem. A iguana não correu assim também, minha amiga. Se bem me lembro. Olha, vamos recordar os momentos da iguana durante um minuto. Espera, Rick. Olá. Não ainda vi isso? Não, 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 não. Por isso, vejam que a Joana nem sempre fala a verdade. Mas pronto, ela era boa no avião. Vejam se ela é realmente boa no avião. Boa sorte a nós. E até já. Ah, ok. Ok. Vim cá ter. Oi. O Agro não gosta do avião. O Agro não consegue ir para... não gosta é d'água. E porquê? Já tentaste afegar uma vez. Pois, já se provou que não... Não dá. Olha, vamos à parte mais difícil deste episódio. Que é a Joana tentar descobrir onde é que é a passagem debaixo d'água. De baixo? É debaixo. É debaixo d'água, não é? Não. Estás vendo? É por debaixo d'água? Sim. Deste-me formalmente em vídeo-razão. Tem. Vamos a um dos colossos mais giros de todos. É tão... A Joana se dá bem. Eu aposto que a Joana vai cair no mínimo três vezes. Não. Três. Esta é a minha aposta. Nem na primeira vez. Primeira vez. Olha, 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 olha. Esta é a minha aposta. Olha. É tão fixe. Como é que é lá? É tipo o ladinho. Eu vou. Ok? Estão sendo do tapete mágico a voar. O mundo ideal. Está super. Eu vou. Tapete mágico a voar. Eu fui. Na maia. Tapete mágico a voar. O que fazer. Até parece um sonho maior. Elas são uma. Eu amo um mundo que eu nunca vi. E agora eu posso te dizer. Em vez de dizer que estou no nosso mundo um novo coração O nosso mundo é que... Agora, isto tem aqui umas plataformas, não sei onde Mais uma vez, nós já sabemos o que é que temos de fazer A parte divertida do Colossus é descobrir o que é que temos de fazer para matar aquele bicho com sal A Jana já sabe, quer tirar o arco e agora duas horas só para apontar Não me enchei na cabeça Pronto, e agora? Boa! Não, isto não foi cair Isto não foi cair, por amor de Deus Isto não foi cair Está no meio da água, deu um salto por tal e caiu, mas não foi cair Esqueci-me da... Estava, estava, foi... Foi um momento triste Agora estou ali a piscar Estás a piscar porque levaste um avião nos focinhos Espara no avião Olha ele ali, olha ele ali, olha ele ali, olha ele ali Ele vai dar a volta Ele não é um pedaço de céu Boa! Toma a estrutura E agora a Jana a acertar um bicho em cima Ah! Conseguiu! Espera aqui, eu tenho que o pôr Ok, acho que é aqui Agora, 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 agora... Não! Não! Tu saltas para cima! Ai, está quieto! Consegui! A terceira! O que é que eu disse? A terceira deles Vai cair! Ela vai cair ainda Ela vai cair! 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 Está quieto! Deixa-me falar! Eu ainda não fiz isto, na Playstation 3 Ah! Então na Playstation 3 tens direito a cair, é isso? É que estás a fazer o meu serviço! Está quieto! Não! Não! Eu estava agarrada! Eu ag... Eu agarrei! Eu estava assim! Eu agarrei! Paga no meu... Você já tem razão! Mas pá! Para de... Tu é que és sempre o maior aqui... Não sei o quê... Espera aí! Eu... Agora é que me entrou! Eu é que sou o maior! Mas se eu sou o maior, o que é que me falta fazer? Não! Exato! Exato! Agora vê o que é que o maior vai fazer! A primeira! Qual é que faz o primeiro risco? Não! Não quero saber! Consegues fazer isto? Salta a dentágua! Consigo! Vai! Vai lá! Ela é! Mas eu não consigo! Olha o que tem! Arrrr! Já gastou! Pá! Eu dei a ver! Eu fui... Eu fui à segunda flecha! Se eu fosse estar para aí quem... Está tão lixado a ajuda! Porquê? Porque eu sei ganhar... Calma, calma! Eu nem sei qual era saltar! Tem que ser um pequenino de espaço para acertar! Agora dá-me o comando! Espera! Já estou comando! Depois que o teu comando agora não é boa! Segura lá! Segura, rapariga! Espera! 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 E agora! Senhores ouvintes! Porquê que eu sou maior? Faço as coisas à primeira e faço com posicionismo e dedicação! Como é que está? Não tens a espada, rapariga! Mete para a espada! Vai! 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 Isso! Na pedra! Vá! Pedra! Vem aqui! Ah! Este já foi! Não! Isso! Na pedra! Na pedra! Mesmo na pedra! Vá! 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 Agora é nas asas! Vai correr tão mal! Já está! Já está! Vá! 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 Não tem outro nome! Não disse um botão! Henrique! Não disse! Vai, Estamina! Não, não, não! Está quieto! Está quieto! Estamina! 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 Não! O que é isso? Não! Ah! Ah! Que caga! Não é caga! Isto chama-se vosso! Não! Já está a ganho! Já está a ganho! Ai! Eu não tenho culpa de não esbracejar! Tito nada! Já estou aqui ao céu! Bota aqui este ponto! Só faltou! Ah! Que caga! Que caga! Não! 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 Taimado vai! Aaaaahah! Vamos lá! Vamos lá! Tiro. Não! 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 !!! É isso aí, é isso aí 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 Vamos conseguir, Juana Vamos conseguir, vamos conseguir Não, 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 não Corvete, Corvete que ela está a faltar É isso aí É isso aí É isso aí Olha! Olha eu! Aquele coisa puxou! Coitado, agora vai se afogar! Ele me safoga ele! Vem ali! Vem ali! Olha o que é que eu não foco! Olha! Pois não, eu sou teletransportável! Gostei! Mas é mais complicado na Playstation 3! E fiz Time Attack? Eu cheguei a fazer Time Attack! Eu consegui fazer o Time Attack deste pulouço na Playstation 2! Espero que gostem! Metam gostos! Mas depois, se gostarem muito, digam! Partilhem! E digam! Nós não costumamos fazer o mesmo jogo duas vezes! Mas é o Shadow of Colossus! Portanto, nós, pelo Shadow, abrimos uma exceção! E até o próximo episódio! Depois de subscreverem! Tchau!